A Estrada da Vida É nesse martírio que hoje eu vivo Sigo progressando na estrada da vida É uma ramagem cheia de espinhos Cobrindo minha estrada, cercou meu caminho Agora estou no pego sem saída Hoje eu cheguei com uma cruziada Não sei o caminho que devo seguir Quando nenhum caminho tem algum destino Para quem caminha é sempre erondido Se vou pela esquerda, se vou à direita Não tem diferença pra mim, tanto faz Quem está seguindo o rumo do nada Não é necessário escolher a estrada Pode ir em frente ou voltar pra trás Sou um morto vivo Sem rumo com a vida E não tento ar Pelo mundo vaga Termino de exemplo ao velho ditado O que faz a terra, a terra se paga Se a lei da vida age com justiça E manda ao castigo Quando a gente erra Então mande a morte a um vagabundo O povo infeliz Revive no mundo Só fazendo o preço O que faz o preço em cima da terra